Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Continuando a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labordoné, a Magnus Carlsen A gente está na era do Max U, do campeão holandês, o quinto campeão mundial oficial Ele tirou o título do Alecine e vamos conhecer um pouco mais sobre esse jogador tão interessante Afinal de contas tirar o título do Alecine, o Alecine foi quem tirou o título de José Raul Capablanca Então você tirar o título de um jogador como o Alecine não é para qualquer um Vamos conhecer um pouco mais sobre o Max U E aqui essa partida, o Max U tirou o título do Alecine em 1935 E ele vai ficar com esse título até 1937 O reinado dele é curto, são dois anos E essa partida que eu vou mostrar para vocês hoje já é bem depois, é 1950 e pouco Mas por que eu estou mostrando? Porque aqui ele está jogando contra o garoto Bob Fischer, o Bob Fischer com 14 anos de idade E é uma forma da gente conhecer um pouquinho mais do jogo do Max U e também de ver o nosso grande jogador da história O Bob Fischer Vamos lá, vamos dar uma olhada Aqui o Max U e começa com D4 Temos cavalo F6 aqui pelo Bob Fischer C4 E6 Cavalo aqui em C3 D5 Então caiu aí para um gambito da dama recusado D4, D5 C4 Cavalo F6 Cavalo C3 E6 Então transpôs aí para um gambito da dama recusado C toma D5 E toma D5 E aqui bispo G5 Pelo Max U Cravando aqui o cavalo A bispo B4 Então aqui o Bob Fischer também crava o cavalo do Max U Um anulando o efeito do outro aqui nas casas centrais E3 E agora o Max U já passou o bispo dele E ele fecha então a posição, fecha aqui o centro com E3 para poder liberar outro bispo Isso aqui é um bispo mal Só explicando porque os peões são da mesma casa do que o bispo Só que o bispo mal fora da cadeia de peões Então ele não é tão ruim assim É um bispo mal que não é ruim Beleza? Então quando você tem um bispo mal você tem que fazer algumas coisas Uma delas é tentar passar o bispo para frente, para fora da cadeia de peões Que é o caso aqui A outra delas é trocar o bispo mal E a outra possibilidade é abrir a posição Para se livrar do bispo mal Mas nessa posição aqui está ok A partida segue com H6 Bispo H4 C5 foi jogado aqui pelo Bob Fischer Então imediatamente aí partindo para uma ruptura no centro Bispo D3 aqui pelo Max U desenvolvendo peça Afinal de contas ele quer desenvolver também o cavalo Poder dar rock Cavalo C6 foi jogado Cavalo aqui em E2 Em E2 ele também defende D4 E também defende aqui em C3 C toma D4 E toma D4 E aqui rock Foi jogado pelo Bob Fischer E rock foi jogado pelo Max U Ambos os jogadores muito bem desenvolvidos Aí agora o lance bispo E6 pelo Bob Fischer Desenvolvendo sua última peça menor As quatro peças menores de cada um aí já estão desenvolvidas Os reis já foram rockados E ok Vamos ver como é que essa partida continua E aqui o Max U tem vários lances possíveis Torre C1 A3 A gente pensaria em lances como esse nessa posição Mas ele vai para um lance fantástico aqui Bispo C2 Esse lance a princípio não é tão intuitivo Não é um lance tão natural de você fazer Mas com isso a dama está adicionando mais uma defesa aqui em D4 E liberando esse cavalo aqui Para vir para F4 Tá bom Então a ideia de bispo C2 É abrir aqui a defesa da dama sobre D4 Para o cavalo que estava aqui defendendo D4 Poder ficar liberado aqui para F4 Legal o plano aqui do Max U E a partida segue com bispo em E7 O bispo aqui descravando o cavalo Agora esse cavalo está livre para poder jogar Cavalo em F4 Foi jogado aqui pelo Max U E aqui o garoto Bob Fischer Sentindo aqui que está vindo pressão Vai para um lance de contra-ataque Vai para o lance dama B6 Fazendo uma pressão aqui em D4 Fazendo uma pressão aqui em B2 Dando um duplo aí no Max U Só que aqui tem um problema de cálculo nessa situação O Bob Fischer falhou nesse movimento Foi um erro e a gente já vai ver porquê Aliás, se você quiser até dar pause aí nessa posição E tentar descobrir como castigar o garoto Bob Fischer de 14 anos Como castigar no bom sentido Todo castigo é uma grande lição Certamente essa partida aqui Será uma grande lição para os dois Sempre toda partida é uma lição para os jogadores Mas aqui no bom sentido Como castigar aqui esse lance do Bob Fischer Dama B6 Espero que você tenha encontrado aí a continuação E o tema todo aqui O lance jogado então pelo Max U Foi o lance bispo toma aqui em F6 Olha que bacana Eliminando aqui o defensor da casa de H7 Agora o Max U vai poder jogar com Dama D3 E a terrível ameaça de Dama em H7 E vale lembrar que depois de Dama Vamos ver como é que a partida continua Bispo toma em F6 Dama D3 E nessa posição As pretas não podem jogar O que comumente se jogaria G6 aqui nessa posição Por conta de cavalo toma aqui em E6 Tem até cavalo por G6 Mas vamos no simples aqui Cavalo toma em E6 E agora as pretas não podem capturar aqui de volta Se não Dama toma aqui E é uma sequência devastadora Vamos ver aqui Peão toma Dama toma G6 Bispo toma G7 Dama toma aqui em E6 Essa posição vai desmoronar para as negras Então posição complicada depois de Dama D3 Para o Bob Fischer O garoto Bob Fischer aqui de 14 anos já está com problemas na posição Aqui ele continua com torre de F em D8 E a partida segue Torre A em E1 E esse lance mais um lance brilhante aqui do Max U Ele sabe que em algum momento ele vai vir para H7 E vai querer vir para H8 E quer que o rei não possa ter essa coluna E Então torre na coluna E para impedir a fuga do rei lá na frente Cavalo B4 aqui pelo Bob Fischer E agora atacando tanto a Dama quanto o Bispo E aí o Max U E continua então com Dama em H7 Cheque Rei F8 E aqui mais uma vez Como encontrar um plano vencedor nessa posição Até se você quiser Pausar o vídeo de novo E tentar encontrar A gente tem que tentar ser coerente aqui com o plano A gente trouxe a torre aqui na coluna E Para cercar aqui o rei Poder jogar um lance Dama H8 E ser checkmate Como que a gente pode fazer isso Transformar essa posição em uma posição vencedora Espero que você tenha encontrado Enfim, vários lances aqui são bons Se você encontrou o Bispo F5 Parabéns É um excelente lance Com ideias aqui De desviar o Bispo e dar checkmate Fazendo uma pressão grande aqui em E6 Seria um excelente lance Um outro lance muito bom na posição Tão bom quanto Seria o lance E3 Se você encontrou também Parabéns O lance A3 Atacando agora o cavalo Praticamente provocando ele para capturar o Bispo E a partida seguiu com o cavalo Também C2 E agora Um lance muito forte Uma sequência muito forte Realmente aqui Do Max Ir Começando Se você também quiser dar pause Mais uma vez Por que não A gente está Seria um bom treino Tentar encontrar aí Como vencer o garoto Bob Fischer De 14 anos Se colocando no lugar do Max Ir E o lance então Jogado aqui pelo Max Ir Espero que você tenha encontrado É o lance Cavalo aqui de C Tomando em D5 E esse cavalo Segura aqui a casa de E7 Ameaça iminente De checkmate Aqui em H8 Esse cavalo aí Pode ser capturado Não dá para capturar de Bispo Se não Dama H8 Também vai ser checkmate Com aquela ideia De que a torre Estaria segurando tudo Segurando aqui a coluna E Então a partida ainda Seguiu com torre Toma D5 E agora cavalo Toma D5 A dama está atacada E a ameaça de checkmate São duas ameaças Fortíssimas Não dá mais uma vez Para capturar esse cavalo aqui Porque simplesmente Dama H8 Vai ser checkmate Com a torre Tirando todas as casas aí E nessa posição então O garoto Bob Fischer Abandonou a partida E com certeza Com certeza absoluta Essa é uma partida Que o Bob Fischer Deve ter carregado Em sua memória Deve ter aprendido muito Com essa partida aí Nos seus 14 anos Jogando contra o Ex-campeão mundial Max Hill No ano em que eles jogaram O Max Hill já não era Mais o campeão mundial Mas é um ex-campeão mundial Um jogador fortíssimo Tirou o título de Alecchini Então com certeza Alguém aí Que o Bob Fischer Deve ter dado muita importância Para essa partida Uma partida É um clássico aí também Da literatura em xadriche Com o Max Hill Contra o Bob Fischer De 14 anos E aqui em apenas 20 lances O Max Hill Venceu O garoto O Bob Fischer Uma partida sensacional A gente vê a força Do Max Hill E com certeza O Bob Fischer Viria Depois dessas derrotas E algumas que ele sofreu Enquanto mais jovem Viria a se tornar E vale dizer que nessa época Gente Não se enganem Com 14 anos de idade O Bob Fischer Já era Se eu não me engano Ele foi campeão Dos Estados Unidos Já com essa idade Já era o melhor jogador americano Então Não se enganem Apesar da idade Aqui 14 anos Ele já era fortíssimo A gente tem jogadores Hoje em dia Por exemplo O Pragnananda E tantos outros Prodígios aí Do xadrez O Kariakim Com 11 anos de idade Já era grande mestre O Sergei Kariakim Enfim Tantos outros jogadores aí Que com pouca idade Já jogam extremamente bem Então a gente O Bob Fischer Com 14 anos Já era uma potência incrível Beleza gente Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Muito obrigado Mais uma vez pela audiência E um grande abraço Para todos vocês Pessoal Valeu